Tá calazão, nunca me der em alguém Então deixa essa bronha comigo, vai Eu não sei se não trouxe o coisinho, arrombei E agora o corno não me encheu mais Eu vou fugir o seu avô Vou fazer você passar Pode lamber meus avôs A teja cular Vem até bater, vou fazer você Meu avô vou dar, pode até morder É o que vem, tanto por não ter sua Fica especial, de noite me mastur